Oh, shit, estamos chegando no colégio, caraca, o pessoal tá fantasiado mesmo, cara, não é não, o Vitor é usado ali, olha só, olha só, olha o cara, do samurai hoje, tá muito tesão, olha, dai, Andrei, da hora demais, tem que arrumar uma faixa preta pra ver mais um dia, da hora demais, olha o cara, olha o outro lá de máscara, tá da hora, tá da hora, caralho, eu vi, só trouxe uma máscara, eu vim de pretão e trouxe uma máscara, todo mundo vem de preto hoje, parece que o Minabo, tá ligado, vamos vim tudo de preto, não, faga você, não, aí pesado, olha, não dá pra falar com esse negócio, de Mário, outro lá de máscara, o outro aqui de, vamos dar um nome pra isso, não sei, pessoa que tá em Chernobyl e não pode morrer, é, Andrei, mano, crime 2.0, Fichador 2019 Mano, a galera tá levando a sério mesmo, tem maior galera de fantasia, tipo, legal, né, essa senhora, nossa senhora, que da hora, olha os caras, velho, olha o Drácula do Boleto, nossa, filha, nossa, Não dá pra enxergar nada falando com isso aqui, velho, pega aí, nossa, não vou aguentar usar isso, na moral, se liga, cadê, cadê? Primeira aula está de aula, como assim? Ah, shit, here again, a pedagoga, velho, a pedagoga, velho, Vai ficar muito vermelho Tá bom? Quase tá bom, tá bom Deixa eu ver, calma aí Deixa eu passar mais o cara Nossa, 100% Vai ficar vermelho Segundo 10, caterpillar, 10 metros e 10 segundos Deixa eu passar aí, você Ó, ficou bom, ficou bom, ficou bom Passa aqui, também, ó Não, passa aí, passa na boca Minha boca? Hum, boiola Tá porra, velho Ó, 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 ó Nossa, é o Coringa, velho Parece que ele tá rindo pra nós, dá uma impressão Olha lá, treino louco Bagulho louco, velho Ô, o Batman é melhor? Não, esse tá melhor Um cara com um bigodinho de latino e barguinha querendo nascer Não, essa fantasia, essa fantasia tá do crime É o que? É o que? É John Shelby Nossa, olha Pesou Pesou demais, velho Caraca, aí sim, velho Pesou, né? Ficou massa Cigarrinho É nóis Olha o crime, agora Tava faltando a Jujuzinha, velho Agora é o crime, velho Ô, que da hora, piaça Nossa, mano, nossa, tô muito tesou Caramba Tá muito massa É só papelão, velho Caraca Sou o John Shelby É o crime Puta merda Deixa eu fechar agora Tá bom? Mais ou menos Nossa senhora, os cara tem o maior empenho Daora mesmo Estúdio de filme, cara Vamos ver ali seus P.A.V Nossa, tá muito, muito, muito Caraca, eu vim em quase ninguém Caramba Ô, te conheço Eu tô de youtuber Youtuber Mentira, não sei do que eu tô Nossa 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 Nossa, olha esse cara, velho Vai estar de boa E é nóis Chegando as cordas Te conheço Te conheço Ô, te conheço Te conheço Te conheço Te conheço também Olha o cara no estilo, velho Não, nós Nós tá no game Tá no game Ô, não tô enxergando nada, velho Não tô enxergando nada Ô, tá mó gente legal aqui, velho Vamos ver pra cá aqui, velho Olha os caras Olha os caras, velho Olha os caras, velho Olha os caras Da hora mesmo, cara! Não dá zoom, cara! Não sei que dá zoom no celular! Nossa, ficou um crime! Se liga, se liga! Nossa, ficou muito massa, Pia! Uma salve pro YouTube! Muito da hora, muito massa! Dá like no vídeo! Dá like no vídeo e se inscreve no canal! Isso aí, mano! Isso aí! Isso aí! A galerinha se arrumando! Cadê o cogumelo na sua casa? A galera toda fantasiada! Nossa, tá um crime, velho! Tá da hora! Tá da hora! Tá massa, tá massa! Quem tem mais? Não tem mais essa aqui! Nossa! Eita porra! Oi, é o Dirlei? É o Dirlei? Vamos ver como é que tá a esquerda aqui! Pô, não tem ninguém! Não tem ninguém! Ah, que paia! Cadê, né geral? Se liga, é pesado! Nossa! Aparece aqui, parece aqui! Nossa! Nossa! Se liga, se liga, se liga! Dois... Vamos falar o que disso? Porque eu sou um esqueleto! Eu sou um esqueleto! Dois esqueleto com sangue! Fala aí, Otávio! Dá um salve! Aê! Olha! Tá patrão, velho! Tá patrão! Ha! Ha! É nóis! Se liga, se liga! Agora vamos pra quadra pesada! Tô gravando tudo com o celular! Yey, yey! E é isso! Nossa, mano! Olha isso, velho! Eu não imaginei que eu ia ficar assim, que eu ia ter mancada! Eu não imaginei! Hã? Quanto sangue tem no meu prato? Nossa! Olha a câmera que eu olho! Fute cada vez! Olha pra você! É só você! Muito go Gostoso! Laofre é a segunda do cigarro! Jajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajajajajajajajajajajacrodelluts! O que é isso? 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 O que é isso?